Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à imbecilidade e às estupidezas. Alegrias! História recente Carlos Marighella. Eu relato esses fatos para que os jovens aprendam e os velhos não esqueçam. No dia 9 de maio de 1964, ou seja, a ditadura militar tinha pouco mais de um mês de instalada, o dirigente comunista Carlos Marighella, antigo dirigente comunista, cuja primeira prisão aconteceu em 1932. Em 1946, ele foi eleito deputado na bancada comunista. Depois o partido foi colocado na ilegalidade e ele caiu na clandestinidade. Então, quando deram o golpe militar, o seu nome era um dos principais procurados pela ditadura militar. Ele fazia parte da direção do partido. E localizaram ele num cinema, na Tijuca. Agora vocês imaginam o exército entrando num cinema com espectadores e dando tiros e prisões dentro de um filme, dentro de um cinema. Quando prenderam o Marighella, ele resistiu com socos e gritando abaixo a ditadura militar e viva a democracia. Tomou um tiro no peito a queimar roupa, dentro do cinema. Foi levado preso, foi levado para o hospital militar e de lá para a penitenciária. Mas com o Instituto do Habeas Corpus, como nós falamos no outro dia, três meses depois foi libertado e caiu na clandestinidade para voltar mais tarde comandando uma das maiores organizações de luta armada contra a ditadura no Brasil, a Aliança Libertadora Nacional. Mais tarde viria a ser assassinado pela ditadura em São Paulo. Mas aí já é outra data e outra história. A data de hoje marca a prisão de Marighella dentro de um cinema no Rio de Janeiro, na Tijuca, já dentro da ditadura militar. E até hoje, minhas amigas e meus amigos, Carlos Marighella continua sendo perseguido, décadas após a sua morte. O seu nome ainda assombra aqueles que são contra a democracia e a liberdade. Haja à vista a interdição, a perseguição que sofre Wagner Moura com o seu filme. Ele fez a biografia de Carlos Marighella que não pode ser exibida no Brasil. Não por nenhum ato, mas a pressão das autoridades sobre as distribuidoras dos filmes sobre os cinemas leva que a gente não possa assistir esse filme no Brasil. Ou seja, o fantasma de Marighella continua perseguindo aqueles que não querem a democracia nem a liberdade. Mas a verdade é filha do tempo e não da autoridade. O nosso herói da independência, Tiradentes, levou mais de um século para ser reconhecido como herói brasileiro. Foi precisa a proclamação da república, cortado todos os laços com a família imperial de origem portuguesa, para que a gente tivesse o nosso herói Tiradentes. Eu falo isso para que os jovens aprendam e para que os mais velhos não esqueçam. Um abraço!